Que Ninguém Estrague o Teu Dia Não deixes que ninguém estrague o teu dia, te abasteças de coragem, fé, ânimo e esperança, e batalhes incansavelmente, a fim de que consigas a realização de todos os teus sonhos. Confia na Santa Palavra de Deus, nas promessas que Ela te faz, e jamais te deixes abater por algo que alguém te falou, tendo como única e maldosa intenção jogar-te por terra e fazer com que acredites que és incapaz de conseguir coisas boas na vida, tudo isso por invejar-te profundamente. Te apegues a Deus e de maneira alguma abandones a tua crença nele, pois lá na frente serás recompensado por, apesar das dificuldades dos desafios, nunca teres desistido, mas sim persistido na gloriosa busca pela realização de cada um dos teus sonhos e ideais. A mensagem que hoje te transmito é bem curtinha, no entanto, espero que o seu teor encorajador te acompanhe pelo resto de tua vida. Vai em frente, meu amigo, a vitória sempre será tua e nunca daqueles que torcem pelo teu tropeço. O que está valendo para obteres resultados positivos em tuas batalhas, saibas, são as tuas orações e de Cristo valorosas e atenciosas intercessões a teu respeito junto a Deus, teu amoroso e compassivo Pai Celestial. Tchau, tchau. Tchau, tchau.